Estou passando aqui rapidinho só para avisar vocês que eu estou com novos preços de WCoin. Para você conseguir adquirir os coins neste valor, é só me chamar via WhatsApp. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o William Gama, seja muito bem-vindo aí ao canal. E vamos para mais um vídeo aí de Mu Online. Estou aqui no servidor teste do Real Mu, pessoal, que eu vou falar para vocês aí sobre as novidades da Season 19, Parte 1, Update Número 3. Vocês sabem que o Update Número 3 vem repleto de novidades, pessoal, como a nova classe. A gente vai ter a quinta classe de todos os personagens. A nova Tree, se a gente apertar Ctrl J, já com a quest feita, vai abrir essa tela aqui que tem coisa pra caramba pra gente ver, que são os cards. Então a gente vai descobrir aí como que faz para criar os cards. Além disso, o Update Número 3, pessoal, ele também tem a asa nível 5, né? Não vai ser o assunto deste vídeo, mas olha só que bonita. Por exemplo, aqui a asa nível 5 da Lemúria, né? Boa, show de bola, né, pessoal? E aqui, se a gente clicar nela, a gente tem o núcleo aqui dentro também, que dá mais alguns stats. Então, enfim, isso daqui são uma de muitas coisas aí que vem nesse Update Número 3, tá? Então é isso que a gente vai ver neste vídeo aqui, o tutorial sobre a quinta classe, o que você precisa pra fazer aí a quest, pra você estar aí já certinho na quinta classe e conseguir abrir essa Tree. E, obviamente, quando você conseguir abrir essa Tree, você vai ter que saber como é que cria os cards, né? Então não é simplesmente só abrir a tree aqui e pontuar. Dessa vez, você tem que botar a mão na massa, craftar cada cardzinho. Olha só o tanto de cards que a gente tem aqui dentro do game. E tudo isso daqui vai ser craftado e tudo isso daí melhora alguns stats. Por exemplo, esse aqui aumenta Elemental Defesa, esse aqui aumenta Wizard Power, Skill Attack, enfim, tem coisa pra caramba aqui, como vocês viram, né? Então, esse vídeo aí vai ser pra desvendar, mostrar um pouquinho aí sobre como é que funciona todo esse processo. Espero que vocês gostem. E olha só, hein, pessoal? Deixa o likezão. O like ajuda demais o canal, pessoal. Se você não é inscrito aí no canal, se inscreva também e comentem. Isso é como se fosse um segundo like, tá? O comentário. Conto muito com vocês. Isso ajuda demais aí o trabalho. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa que você precisa saber aí sobre a quinta classe, né? Antes da gente falar de fato aí sobre como começar a quest dela. A primeira coisa que você precisa, pessoal, é estar no mínimo nível 1.200, tá? Esse é o nível necessário pra você tá fazendo a quest e também é o nível ali pra você poder entrar neste mapa que eu estou aqui, né, pessoal? Esse mapa aqui, como vocês podem ver aqui no cantinho, ó, é Cântoro Underground, tá? Então se a gente apertar a letra I, M, pra abrir os mapas, olha só. Cântoro Underground é este mapa aqui, porque tudo vai funcionar a partir dele. Dele pra os mapas mais fortes, que seria Ignis Vulcan, Blood Tarka, Torment Island e aqui o Twice Carleton, porque a gente já tá na season do DL aqui no Server Test. Mas, enfim, tudo de Country Underground pra frente é onde a gente vai dropar os itens necessários pra gente fazer os cards e é o nível necessário, que é o nível 1.200, pra gente iniciar a quest. Então tudo vai partir deste mapa aqui, por isso que eu deixei aqui no começo do vídeo, tá? Então o que a gente vai fazer, pessoal? Sabendo que você precisa estar no mínimo nível 1.200, a gente vai lá pra Devious, tá? Que é o NPC que a gente precisa falar. Então, ó, foi pra Devious. E antes, só pra recapitular, pessoal, a gente tem várias quests no game, né? Personagens que ganham 5 pontos. Por exemplo, SM, BK, Elfa, são personagens ali que ganham 5 pontos, correto? A gente vai fazer a quest do nível 150, acho que todo mundo já sabe disso, né? Mas eu acho legal recapitular neste vídeo. A gente vai falar com a Sebina, faz a quest ali do nível 150. Chegou no nível 220, a gente faz a quest do Marlon, né? Geralmente ele fica aqui ou em outros locais. Também não vou dar muita ênfase de como funciona. Espero que vocês saibam como é que funciona a quest do Marlon. E caso não souber, tem aí no canal. É só pesquisar William Gama Marlon Quest. Vocês já vão saber. Então isso daí são as quests aí necessárias dos personagens que ganham 5 pontos. Aí depois disso, né, a gente tem a quest nível 380 e nível 400, que você inicia lá em Cry Wolf, né? E essa quest aí também funciona para os personagens que ganham 7 pontos. Por exemplo, o MG, o Dark Lord, né? Esses personagens ganham 7 pontos. Então eles já iniciam na quest 380 e nível 400. Fazendo isso tudo aí, seu personagem vai resultar no nível, na terceira classe, tá? Então ele vai para o Master Level, já vai estar na terceira classe. Todos os personagens sejam de 5 a 7 pontos, né? Beleza, deu para entender. Aí depois, quando você chega no nível 800, né? Você habilita essa tree aqui, né? Que a gente já está mais do que acostumado, que é a tree Enhancement, né? Essa tree aqui é habilitada quando você faz a quest. Vamos lá em Lourencia, rapidinho. Que é esta quest aqui. A gente encaminha aqui para cima, ó. E fala com a Sente, né? Então a gente faz a questzinha, mata os monstros ali do nível de Deep Dungeon 2, né? No começo era uma quest difícil, hoje em dia já se tornou fácil. Dá para você fazer em parry, né? Então dá para você ir com seus amigos, com seu suporte e tudo mais. Fica mais fácil. Terminou isso daí, você vai habilitar essa tree aqui, né? Como eu mencionei para vocês. E pronto, você está com os personagens tudo na quarta classe. E agora a novidade é que é a quinta classe. Então agora não é mais no nível 800. Você vai fazer essa quest, mas depois vai upar um tempinho. Chegou no nível 1200, aí você vai lá para a Devis. Então é esse caminho que a gente sempre vai fazer. Então essa é a quinta classe. Em Devis você vai vir para cá, nessa direção aqui, ó. Vai andando, andando, até chegar no NPC. Que é este NPC aqui. Até parece com aquele NPC de Lourencia, né? Lá é a Sente. Essa daqui é a Unice. Você vai falar com ela. Você vai entrar lá no campo, né? Aqui eu acho que não vai dar para mim fazer, porque já está feita a quest aqui, né? Mas é isso aqui, pessoal. Você vai entrar lá no covil dela. Você vai falar com ela, né? Vai falar para você entrar na área de teste. Você entra na área de teste. E aí vai dar end conversation, porque a quest já está feita, obviamente. Mas aqui a gente vai iniciar algumas missões, pessoal. Vai ser a missão número 1, né? Que você vai ganhar um item. A missão número 2, que você vai ganhar o segundo item. E a missão número 3, que você vai ganhar o terceiro item. E depois que tiver tudo completo, você vai conseguir habilitar a Tree. Quem não sabe, o atalho, pessoal, é Ctrl mais J. Você vai abrir essa tela aqui. Ou você pode apertar a letra C. Vai ter terceira classe, que é a Master Level, né? Aí você tem aqui a quarta classe, que é a Tree Enancement, né? E a quinta classe, que é essa daqui exatamente que eu apertei com Ctrl J, tá? E os itens que você vai ganhar aqui criando a quest, né? É esses aqui. O Nuke, o Bolt e o It Area, né? Então, depois que você equipa a habilidade, você tem um dano adicional utilizando a skill, tá? Então é uma nova skill que vai ser habilitada. Olha só aqui que legal, pessoal. A gente tem aqui, por exemplo, a Ultimate Force Saturation, aqui no caso da Lemúria. Então a gente tem algumas coisas que melhoram na skill também. E ela vira, literalmente, pessoal, uma skill nova. Olha só aqui ela aqui, ó. Ultimate Force Saturation. Pra ficar até mais explicadinho, ó. A gente utilizava na Lemúria, antes da quinta classe, essa skill aqui, que é a Ultimate Force Enancement. Essa daqui é a skill dela normal. Aí a gente faz a quest, abre a tree nova, pega todos os itens que eu mencionei pra vocês, e a gente tem que criar a habilidade nova. Aí o que a gente vai fazer? Vai criar essa habilidade. E pronto, tá feito. E a gente tem uma nova habilidade. Então, pessoal, eu vou fazer um vídeo parte 2. Esse daqui foi mais pra falar sobre a quest, tá? Então aqui você entender como é que funciona. Então no nível 1.200, né, como eu mencionei pra vocês, você vai fazer a quest pra ganhar esses 3 itens aqui. E as skill cards não vai vir, tá, pessoal? Nem essas aqui, ó. Esses Blue Option, os Green, vai tá tudo sem nada. Você vai ter que criar tudo do zero. Aqui já tá todas, porque o servidor teste já tá tudo feitinho. Mas você vai ter que craftar uma, craftar outra. Principalmente as skills, né, que são as novas habilidades. Vai vir dessa forma aqui, ó. Sem habilidade nenhuma, né? Então, como é que faz pra gente criar as habilidades, pessoal? A gente vai pra Nória, tá? No mapa normal. E a gente vai vir aqui na CM. E toda criação, tudo que você precisa fazer, vai ser aqui na CM. Você vai vir aqui em Answer Meets Craft Equipment, primeira opção. E aqui, pessoal, vocês já sabem, né? Tem vídeo aí no canal, inclusive, né? Que é sobre a criação das asas, a criação aqui da asa level 5, né? Que é o Core Combination. Só que você vai vir aqui nessa opção, Ability Card Combinations. E aqui é onde você vai criar tudo, pessoal. Tudo, 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 ó. Option, Ability Card, pra você criar. Elite, Ability Card, que são uns cardzinhos especiais. Que a gente vai ver no vídeo número 2. E Skill Ability Card, que é pra você criar a skill. Todo personagem do game vai ter uma skill nova utilizando os cards, tá? Todos. Por exemplo, a Lemúria, né? Como vocês viram, é esta daqui, né? Deixa eu abrir aqui, abrita novamente. Que é essa aqui, ó. Ultimate Force Saturation. Olha só que legal. Até fica uma curiosidade pra vocês. Tá vendo que ela ficou apagada? Que não tá funcionando? Por quê? Porque eu retirei daqui, ó. Agora, se eu colocar a habilidade aqui... Ó. A partir do momento que tá colocado aqui, a skill volta normal, ó. Entendeu? Então, você precisa do card. Então, você vai fazer isso daqui. Vai virando a primeira opção. Skill Ability. Você vai colocar Skill Card. E aqui, você vai ter que usar este item, Ability Crystal, tá vendo? E vai utilizar algumas Bless. Utilizou as Bless e o item, aí você cria um card de skill, tá? Tá meio rápido. Pô, William, eu não tô entendendo muito bem. Porque isso daí vai ser falado no vídeo 2, tá? Esse vídeo aqui, eu queria que vocês entendessem mais ou menos todo esse processo. Então, vamos recapitular pra gente finalizar o vídeo e, no vídeo 2, ver na prática a criação dos caras? Então, vamos lá. O que você precisa saber? Você sabe que tudo vai funcionar a partir do nível 1200 e de Counter Underground pra frente, né? Então, aqui, o Counter Underground tá no 1250, tá? Mas, já no 1200, você já consegue fazer a quest. Os monstros, inclusive, da quest são de Counter Underground. É bem pauleiro, hein, pessoal? Bem difícil essa questzinha aí. É bom ir com o amiguinho ali pra te ajudar. Então, chegou no 1200, você faz a quest, habilita a quinta classe, vai abrir essa tree nova e você vai craftar os itens. Nada mais, nada menos. É isso daí, do jeito que vai funcionar, beleza? No vídeo 2, a gente vai ver, na prática, coisas importantes como como que a gente consegue pegar esse Ability Crystal pra craftar os cards. O que funciona esse Ability Enhancement, né? Pra você aprimorar, melhorar os seus cards, pra deixar eles mais fortes. Então, é isso que a gente vai ver também. E como, de fato, a gente crafta e utiliza as skills, tá? Então, é isso. Então, esse vídeo 1, eu acho que deu pra falar um pouquinho a respeito aí da quest nova, que é a quinta classe. Espero que vocês tenham gostado. E fica lá, aguarda aí que vou fazer a parte 2, hein, pessoal? Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma